Boa, pessoal, e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo. E ora bem, pessoal, eu venho-vos aqui trazer um videozinho que já vi em muitos canais do YouTube e, finalmente, já tenho quase uns vídeos. Tenho dois vídeos, ok? Vamos analisar dois vídeos. Tenho basicamente dois vídeos quase com 100 mil visualizações. Então, eu achei por bem vos mostrar quais é que são os valores, quais é que são as estatísticas que eu tenho de, basicamente, quanto é que eu ganhei com esses dois vídeos de quase 100 mil visualizações. Eu não tenho assim muito mais, não tenho um milhão ou assim. Nós temos dois milhões no canal de views totais. Mas, então, vamos analisar estes dois vídeos e é basicamente aí. Nesses casos, assim, um pouco mais específicos, em que nós mostramos as estatísticas de um vídeo ou do outro, nós podemos fazê-lo, mas vocês têm que entender que o próprio YouTube e as nossas próprias empresas que nós temos contrato não nos deixam mostrar os valores reais por mês ou etc. Tipo, nós não podemos estar a mostrar. Agora, imaginamos num vídeo, por exemplo, nós podemos estar a mostrar para comparar ou para vos mostrar um pouco da situação real e para vocês não pensarem que nós, youtubers, imaginamos estamos a virar, tipo, ricos e estamos a andar de Lamborghini, ok? Vamos lá, então. Bom, como vocês podem ver, tenho aqui o meu canal de YouTube, youtube.com.br.dsparki. Eu abri também aqui dois sites que, basicamente, é para nós convertermos os valores. Vou mostrar aqui de dólar para euro, ok? E como eu também tenho algum pessoal também, subscritores do Brasil, também tenho aqui um convertor para vocês, para o pessoal que é brasileiro, ver qual é que é o valor do dólar para o Brasil, ok? Para o Brasil, ok? Bom, vamos aqui já ao assunto, vamos aqui aos vídeos. Depois nós temos aqui uma cena a dizer mais populares, então vamos carregar aqui nos mais populares. E temos, então, aqui estes dois vídeos, que basicamente é o Para Quem Tem Xiaomi Mi Band 2, cuidado, que tem 98 mil visualizações, foi há 3 anos. E temos aqui o Português Reaja Rap Lord Highcast do Sparky, 95 mil visualizações, ok? Vamos abrir estas cenas. Eu já abri aqui há bocado para ver como é que eu podia fazer aqui para o vídeo. Está a aparecer aqui as publicidadezinhas. Nós temos aqui um botãozinho aqui embaixo a dizer estatísticas, ok? Nós vamos então carregar, então, nas estatísticas e basicamente isto vai abrir as estatísticas do vídeo. Vamos começar com o vídeo, então, do Para Quem Tem Xiaomi Mi Band 2. Isto são os valores reais, não estou aqui a esconder nada. Isto é literalmente o print screen, é literalmente a gravação do... do ecrã do... da minha conta, ok? Tipo, não estou aqui com merdas. Portanto, vamos aqui ver e bang. Bom, aqui então, eles dizem sempre as estatísticas nos últimos 28 meses, os 28 dias, ok? Como me diz aqui, ok? Aparece as visualizações, aparece o tempo de visualização em horas, aparece os segredores e aparece a sua receita estimada, ok? Que neste caso, como vocês podem ver, está aqui mais do que explícito. Tipo, durante estes últimos 28 dias eu ganhei 6 centavos. Eu ganhei 6 cêntimos. 6 cêntimos de dólar, ok? Portanto, nós vamos aqui então, e tem aqui uma função que é desde a publicação, ou seja, até a duração total, e é isso literalmente que nos interessa ver, ok? Que é então saber qual é que foi o valor, qual é que foram as estatísticas que eu consegui desde o início de que eu publiquei este vídeo. Atenção, há 3 anos, 3 anos de vídeo, e para chegarmos quase aos 100 mil visualizações, ok? E já vos vou explicar porque é que os valores diferem tanto de uma coisa com a outra, ok? Desde a última publicação, bora, e bang! Aqui temos os valores. Temos aqui então 98 mil e 700 visualizações. Temos aqui tempo de visualização em horas. Eles sempre contabilizam em horas. Temos aqui 2 mil e 500, quase 600, desde 1 mil e 600 horas. Com este vídeo eu consegui mais de 60 subscritores, ok? Portanto, eu não consegui assim muitos subscritores com este vídeo. E pronto, então a receita estimada dá para ver aí perfeitamente aí no Comim Print Screen. Como vocês podem ver, isto não é uma foto ou assim, é mesmo a realidade, ok? Foi então de 45 dólares, ok? Portanto, nós fomos aqui converter aqui nesta cena, 45 dólares para euros. Portanto, com aquele vídeo, basicamente, eu fiz uns meros, podemos dizer meros, porque simplesmente já tem 3 anos, ok? 3 anos, certo? Portanto, se nós fomos a comparar isto em 3 anos, eu devo ter ganhado para aí uns 12 euros por ano. 12 euros. Portanto, eu ganhei com aquele vídeo cerca, nem chega a 40 euros, ok? Portanto, nós fomos aqui partilhar aqui a receita para o Brasil, ok? O Brasil, obviamente, vai dar sempre mais, se calhar, valor, porque os valores no Brasil... Pronto, o Brasil tem um salário mais pequeno, as coisas são mais baratas, etc. Neste caso aqui, com este vídeo, dá cerca de 240 reais, ok? Mas que lá está, para nós, se calhar para o Brasil já é um pouco de dinheiro, já é bacana, mas, para nós, não é muito dinheiro, porque acreditem que com este dinheiro... Ainda por cima, sabendo que este vídeo tem 3 anos, não se faz merda nenhuma, ok? Tipo, isto foi como já vos disse, durante um ano, fiz para aí 12 euros, ok? Portanto, 12 euros é, tipo, ridículo, ok? Então, vocês perguntam, se calhar, porquê que Sparky tem tanta esta diferença? Tem esta diferença porque, basicamente, tem vários fatores. Os vários fatores é, basicamente, muita coisa. É o país, o país que está a ver o vídeo, isso depende muito, porque há países em que cobra mais os anúncios do que outros. Depende também da duração do vídeo, que, neste caso, nós podemos ver que tem 6 minutos e 45 minutos. Portanto, está abrangido pelos vídeos que têm mais de 5 minutos, ou seja, para quem não sabe, os vídeos que têm mais de 5 minutos conseguem ter 2 anúncios, ok? Portanto, depende, obviamente, também da duração e depende de vários fatores mesmo. Depende se as pessoas viram o vídeo todo, se não viram o vídeo todo. Atenção que nós podemos também concluir que aqui há muitas pessoas mesmo de que visualizaram o vídeo e se for preciso utilizar o adblock e não viram publicidade. Portanto, tem muitos, 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 mas mesmo muitos fatores. Pá, muita coisa mesmo. Imaginem, por exemplo, ver este vídeo, por exemplo, em março, rende menos dinheiro do que se as pessoas estiverem a ver este vídeo em dezembro. Isto porquê? Porque, por exemplo, em dezembro, em dezembro principalmente porque é a cena de Natal, no YouTube há muito mais publicidade. Até na televisão há muito mais publicidade durante dezembro. Então, isso também depende muito, estão a entender? Portanto, um vídeo pode render mais em dezembro do que, por exemplo, em março. Estão a entender? Portanto, agora, sem rodeios, vamos ver o outro vídeo, ok? Portanto, como vocês podem ver, temos aqui um vídeo de português que reage a Rapplord. Para quem não sabe, é uma das minhas melhores e mais vistas reações do HiCast. Eu adorei fazer esta reação na altura. Eu não sabia nada de Rapplord, nem da HiCast. Eu fiquei completamente esparvo com aquilo. Eu adorei. Portanto, como vocês podem ver, nos últimos 28 dias, eu tenho aqui cerca de mil visualizações. Foram cerca de 54 horas que foram gastas e ganhei mais 6 subscritores. Mas a minha receita estimada é de 0,00 euros. Portanto, 0 euros. Eu literalmente não ganhei dinheiro nenhum durante estes últimos 28 dias com este vídeo. Agora bem, então vamos ver desde a última publicação, ou seja, tipo, no coiso total. E temos então aqui 95.400 views, ok? E temos aqui um tempo de visualização 5.400 horas quase, ok? E vocês podem ver que eu ganhei muitos subscritores, ok? Reparem só a diferença que é. De um vídeo que imaginamos eu posso ganhar mais dinheiro, mas menos subscritores. E neste caso eu ganhei mais subscritores do que dinheiro. Porque eu ganhei quase 600 subscritores com este vídeo. E neste caso eu não ganhei literalmente nada. Eu volto a dizer-lhe aqui, isto não é um print screen, isto é a realidade do meu canal. Eu não ganhei absolutamente dinheiro nenhum com este vídeo. Porque basicamente para quem não sabe, se este vídeo imaginamos estiver por cima da empresa, então do JQS neste caso, ou não sei qual é que é a empresa que meteu direitos de autores neste vídeo, literalmente o youtuber não consegue ganhar dinheiro nenhum, ok? E então está aqui à vista. Portanto, vocês podem ver que literalmente 90.000 de ações, 100.000 de ações rendeu bastante subscritores, mas não rendeu literalmente dinheiro nenhum. É estúpido estar aqui a mostrar, mas zero é zero, foda-se. Zero euros é zero dólares. Quer dizer, ok, isto vai sempre mostrar um dólar pelo menos, nunca vai dar. Mas tipo, é zero, 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 ok? Ganhei merda nenhuma com este vídeo, ok? Era só para vocês basicamente verem quais são as diferenças das visualizações, do tempo de visualização. E também é bastante bom, eu acho, vocês terem percebido que lá está. Às vezes o dinheiro também não é tudo. Eu com este vídeo ganhei quase 600 subscritores, ok? E isto há 3 anos atrás. Portanto, isto é bastante bom. Há muitas pessoas que entraram no meu canal com este vídeo. E acho que é bastante positivo. Bom, eu acho que vamos ficar por aqui. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Basicamente é aqui este videozinho a explicar as coisas. Já tinha visto alguns outros youtubers a falarem sobre isso. Ou a mostarem estas estatísticas e assim. Porque as pessoas no geral, literalmente muito mesmo, no geral, gostam e querem saber como é que funciona esta cena de ter contrato, etc. E quanto é que afinal os youtubers ganham. E, por favor, a minha última mensagem final aqui deste vídeo. Por favor, não pensem literalmente que alguns youtubers andam a nadar literalmente em dinheiro e que é super fácil porque não é, ok? Há muitos vídeos que não dão quase dinheiro nenhum. Imaginem, isto é no meu caso. Mas se vocês pesquisarem na internet, há youtubers que se for preciso ganharam, tipo, sei lá, uns meros 50 dólares, imaginamos, com vídeos de um milhão de views. E é muito mau mesmo. Acreditem. Porque não é esse o valor que ele deveria ganhar se fosse mesmo, na realidade, bem contabilizado. E pronto. Mas, pronto. É o que é. Depende de muita coisa. Depende do país. Depende da data. Depende. Mano, depende de muita coisa mesmo, ok? Mas, pronto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos, então, no próximo vídeo. Deixem o vosso like. Suscrevam-se, ok? E é isso. Vemos-nos, então, no próximo vídeo. E tchau! Tchau!